Víctor Ióqueres regressou em Faro à titularidade no 11 de Ruben Amorim, que teve uma contrariedade logo aos 10 minutos. Sebastián Coatas saiu lesionado e foi substituído por Mateus Reis. O Sporting deveria chegar ao golo pouco depois. Gonçalo Silva cortou o remate de Pedro Gonçalves com o braço e o árbitro assinou o penalti e expulsou o defesa dos Algarvim. Na conversão, Víctor Ióqueres não vacilou e abriu o marcador no São Luís. Há uns 35 minutos, o melhor momento do jogo. A bola sobrou para Pedro Gonçalves e o médio rematou colocadíssimo para o 2-0. Grande espardo internacional português, mas o Farense nunca baixou os braços. Logo a seguir, Mateus Oliveira reduziu a diferença para o 2-1. Em cima do intervalo, Marcos Edwards caiu na área Algarvia, mas Luís Godinho não considerou qualquer infração de Marco Matias. No início da segunda parte, o árbitro assinalou falta de Nuno Santos a entrada da área do Sporting e Mateus Oliveira voltou a marcar de livre. No entanto, os Leões procuraram sempre voltar à vantagem. Aqui, Paulinho, que entrou ao intervalo, só não marcou porque Ricardo Velho fez a defesa da noite. Dez minutos depois, foi a vez de Pedro Gonçalves desperdiçar o terceiro por centímetro. O golo acabaria por aparecer, mesmo já perto do final. Marcos Edwards foi derrubado dentro da área do Farense e Luís Godinho assinalou o penalti. Na conversão, Victor Jóqueres voltou a não perdoar e sentenciou a vitória leonina.